Oi, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui Se Faz Saber Digital. Eu sou a Flávia Flores e hoje eu vim dar pra vocês três tipos de conteúdo que vocês podem fazer todos os dias no Story, que não vai perder graça, que vai te ajudar bastante em questão de visualização, de interação, de tudo. São coisas que funcionam demais, que eu sempre falo aqui, né? Inclusive, eu sou uma pessoa que sempre fala que vai começar a fazer Story e acaba não fazendo. Mas o Story, por mais chato que seja, tudo isso gera uma interação, um relacionamento com o seu seguidor, vai gerando uma relação mesmo, sabe? Com o seu público. Então, sim, é muito importante você fazer, sem dúvida nenhuma. Por mais que você tenha preguiça, tenha vergonha, grava e posta, e sai correndo. Um macete de você começar a gravar Story é você começar. Porque assim que você começar, você vai criar um hábito. E assim que você criar o hábito, quando você não fizer, você vai sentir falta. Então, é importante você começar a fazer, dar o pontapé, né? O importante é começar, não importa como. Começa, que aí você vai criando um hábito, vai criando... Vai criando jeito mesmo, sabe? Mas quando você vai começando, porque aí a gente vai vendo qual é a posição melhor, qual é o que mais favorece, qual é o filtro, o que você fala, entendeu? Porque ninguém mais sabendo, né? Ninguém mais sabendo de nada. Mas quando você começa a fazer, você vai entendendo como é, você vai entendendo qual é o melhor ângulo, o que falar, o que agrada esse público, e o que não é legal você fazer. Então, é mais a parte de começar mesmo, tá? Então, vamos começar, vamos pro vídeo. Já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Que eu tô trazendo bastante vídeo legal pra vocês sobre Instagram, YouTube, aplicativo, etc, tudo mesmo. Então, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal pra me ajudar, tá? E vamos pro vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu vou estar de olho em vocês, tá? E me segue também lá no Instagram, que eu vou colocar aqui o nome, porque lá eu posso ter uma conexão melhor com vocês, lá é mais fácil eu dar atenção a vocês. Lá eu consigo dar uma atenção maior a vocês, na verdade, né? Então, me segue lá, que lá eu também dou muitas dicas legais de áudio que tá em alta, de trend que tá em alta. Então, é importante você se inscreva aqui e me siga lá, tá bom? Então, vamos pro vídeo. O primeiro tipo de conteúdo é o ritual da manhã, né? O bom dia, o famoso bom dia. Por exemplo, a Virginia, ela faz o que é todo dia, ela começa o dia dançando lá, mostrando a dança do... do... do marido dela, esqueci o nome, do Zé Felipe. Então, assim, é uma coisa que as pessoas vão se acostumando. Com aquilo, entendeu? Por exemplo, lá eu sigo tal pessoa que faz... Ah, eu começo o dia fazendo uma enquete. Eu começo o dia mostrando o meu café da manhã. Eu começo o dia mostrando o que eu vou usar no meu dia inteiro. Então, assim, é importante, muito importante, você ter essa parte da relação com o seu público. Porque você vai estar dando um bom dia pra ele todos os dias, né? Cada nicho, né? Dá de uma forma. Lógico, você tem que adaptar sempre pro seu nicho. Mas é importante que você dê o seu bom dia. Você fale assim, ah, mostre, não sei, quantos você... Quantos seguidores ou quantas curtidas você teve no dia anterior. Porque isso vai fazendo com que a pessoa se acostume com o seu perfil. Se acostume a ver o seu story. Entendeu? Então, todo dia, ela vai ser acostumada a ver aquilo. Quando você não fizer, ela vai sentir falta. Então, é importante que você faça, sim. Dê o seu bom dia se você... O seu nicho é moda. Mostre ali qual é a roupa que você vai usar. Se o seu nicho é fitness. Mostre... Se o seu nicho é comida, né? Fitness. Você mostre o seu café da manhã fitness. Você pode... Se o seu nicho for só comida. Sem ser o fitness, né? Você pode mostrar o seu café da manhã. Como você faz. Como você prepara. Qual vai ser, né? O do dia. Se o seu nicho é... Reforma. Você pode mostrar... Colocar uma enquete mostrando qual você prefere. Qual você gostou mais. Entendeu? Então, são várias coisas que você pode fazer no seu bom dia, né? No seu ritual da manhã. Que você pode adaptar para o seu nicho, mas que vão ser coisas legais que as pessoas vão querer ver sempre. E isso aí vai criando uma relação muito forte, tá bom? O outro tipo de conteúdo é você fazer sempre enquete mais a caixinha de perguntas, tá? Isso é muito importante. Porque, além de criar uma interação perfeita, né? Aumentar seu engajamento de uma forma que você nem imagina. É uma coisa fácil de ser feita. É simples, né? Mas o jeito que seu engajamento vai subindo vai ser perfeito. O mais simples que esteja vai te ajudar muito, tá? Então, por exemplo, lá, vou colocar a enquete hoje de... Você que trabalha com reforma. Qual decoração você prefere? um... Aí você pode colocar um nome, dois nomes. Aí você vai e coloca essa ou essa. Coloca duas fotos e coloca essa decoração ou essa. Aí você vai fazendo, tipo, aconselho a vocês fazerem três enquetes. E depois vocês colocarem uma caixinha de perguntas, respondendo mesmo algumas dúvidas que vocês sempre veem, que as pessoas têm dúvida. Vocês colocam lá. Ah, você... Como que faz tal decoração? Como é que é feito tal decoração? Qual decoração você prefere? E aí você... Essas são as perguntas que eu estou dando no exemplo, tá? E aí você sempre coloca três enquetes e depois abre uma caixinha de perguntas. Isso é bom para o seu engajamento, né? Como eu já falei. E é bom para as pessoas verem, terem... Terem credibilidade, né? No seu perfil. e verem que você realmente ajuda, dá algumas dicas, tira algumas dúvidas. E se ninguém perguntar, faz a pergunta você mesmo, porque ninguém vai saber que foi você. Mas para as pessoas verem, né? Que se tem alguém perguntando, é porque você vai ajudar mesmo. E aí para dar mesmo, mostrar que você responde, entendeu? Eu já fiz muito isso. Ninguém respondia as perguntas. Não nesse aqui, nesse Instagram. Também nesse já fiz também, porque no começo ninguém perguntava nada. Mas já fiz em outros, no meu, meu pessoal. Então, assim, ninguém vai saber o que você fez, mas é mais para você dar, né? Mostrar para as pessoas que as pessoas realmente te perguntam e que você realmente responde, tá bom? Eu ajeitei a câmera, né? Porque estava quase no céu. O terceiro tipo de conteúdo que eu estou vendo bastante agora sendo usado é você dar prêmios, entendeu? Ah, se esse story aqui tiver 10 interações com 10 foguinhos, entendeu? Por exemplo, você coloca, né? O que você quer, lógico. Ah, eu quero que essa story aqui tenha 20 foguinhos. Se tiver, eu vou fazer, vou mostrar como faz, se você for maquiadora, vou mostrar como é que faz tal maquiagem. Vou ensinar como faz tal decoração, entendeu? São prêmios que você... São simples, né? Mas tem muita gente que quer saber, tem muita gente que precisa, né? Então, assim, eu acho isso muito legal, muito legal de você fazer, não é uma coisa difícil de fazer. E aí as pessoas acabam respondendo, porque é meio que um desafio, né? É meio que um desafio, e aí as pessoas vão e respondem por ser um desafio e pelo prêmio. Prêmio. Então, assim, eu acho bem legal vocês fazerem isso, porque não é nada difícil, é bem legal de fazer por ser uma coisa muito fácil e por você ver as pessoas interagindo com você e aumentando o seu engajamento cada vez mais, tá? Isso é muito legal. A maioria das pessoas que eu vejo colocam assim, ah, se esse... esse story tiver 10 curtidas, eu dou um... eu dou... eu dou uma dica de maquiagem, eu analiso um perfil, entendeu? As pessoas de marketing, né? Que analisam perfil, que dão dica de Instagram, eu vejo mais fazendo isso, de analisar perfil, de dar... analisar uma foto ou dar uma dica de crescimento, é mais isso que eu vejo. Então, essas foram as três dicas de conteúdo para stories, são muito fáceis, mas dicas que realmente funcionam, né? Que vão aumentar seu engajamento, porque vocês viram que com algumas atualizações, o engajamento do stories, caiu bastante as visualizações. Então, assim, é sempre importante você estar focando também nisso, porque se a visualização caiu, pode ser que ela aumente muito também. Então, essas dicas aqui que eu dei são coisas muito fáceis de ser feitas, muito mesmo, e são coisas que aumentam bastante o engajamento, porque a pessoa vai estar interagindo com você, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo para me ajudar, tá bom? Manda para um amigo aí que está com a visualização do story péssima e precisa muito aumentar, tá? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e não esquece de me seguir lá no Instagram, que lá eu dou uma atenção maior para vocês, tá bom? Tchau! Tchau!